olá pessoal bem vindos aqui é o canal do pai rafael tá o pai hoje vai trazer aqui pra você uma simpatia a pra você que que gosta da pessoa né e você às vezes não tem coragem de falar com essa pessoa que você gosta dela que você sempre gostou dela é às vezes vocês são amigos da faculdade são amigos né de infância e você sempre gostou dessa pessoa pois mas eu não tenho coragem de chegar nessa pessoa né então hoje o pai vai ajudar você até essa pessoa e que você é sempre que isso tá que você vai precisar de duas velas rosa tá pessoal avisar de uma terceira vela pra você juntar essas duas a precisar de um lápis tá vai precisar de açúcar e vai precisar de mel vamos lá como é que vai ser feito essa simpatia funciona assim você vai acender primeiro a vela que você não vai usar tá ó aceso nessa vela que você vai fazer ó você vai unir essas duas velas aqui ó pode ser até deitado mesmo tá certinho com parafina pessoal ó com a própria parafina da outra vela você vai unir ó essas duas velas aqui ó tá bom deixar elas bem juntinho porque que essa vela vai representar para você e a pessoa tá você vai deixar essa vela bem unida tá vir aqui ó ó se cair um pouquinho de parafina na sua mão não tem problema porque não machuca tá pessoal ó uniu tá apenas isso aqui tá tá bem unido que você vai fazer você vai colocar as velas no chão tá se uma fica um pouquinho mais alto que a outra não tem problema não tá pessoal porque às vezes você segurar uma vai ficar um pouquinho mais alto que a outra vou até levantar aqui pra você ver ó mas não tem problema tá feito isso pessoal que que você vai fazer com lápis de baixo pra cima de uma vela você vai escrever o seu nome completo tá da outra você vai escrever o nome da pessoa completo tá ok pessoal deixa eu aumentar aqui ó de um lado de um numa vela o seu nome tá e na outra vela o nome da pessoa que na forma de combatora completa feito isso o que que você vai fazer isso que você vai fazer agoramill com o mel groups jogou um pouco de mel que ó oh já já Joguei um pouco de mel Desculpa a tosse aí, tá, pessoal? Aí você vai fazer o quê, ó? Você vai vir com um pouquinho de açúcar, pessoal Pouca coisa de açúcar, eu vou jogar aqui, ó Tá? Ó Aí você já vai mentalizando já Eu quero aquela fulana de tal pra mim Eu sempre quis ter um relacionamento com ela Eu sempre gostei dela, mas eu nunca tive Coragem de me expressar De falar com ela, tá? Aí você vai acender a sua velinha, pessoal Eu não vou acender aqui porque eu não estou fazendo pra ninguém Só pra você aprender, tá? E você vai pedir aí, né? Na força do nosso mestre Ogum Tá? Que ele venha ajudar a você A ter aquela pessoa que você sempre amou Sempre gostou Tá bom, pessoal? E meu WhatsApp para esse e qualquer outro tipo de trabalho é 219-9386-3234 Façam com fé porque Não existe material melhor do que a sua fé Forte abraço Que eu chamar e nos abençoe Pai Rafael Eu já vou fazer uma coisa melhor do que a sua mãe O que eu vou dizer Eu quero pegar